E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, é o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje trazendo um videozinho de desafios, mais diferentezinho, vamos dar uma conferida. É o Brains, literalmente são desafios mentais. Por exemplo, alguns desafios tem que lidar todo o trajeto com o traço. O Tangram, que são várias formas, tem que fazer outra. Flow, que você tem que deslizar de um ponto ao outro, como se fosse do chão, sem atravessar um ao outro. One Fill, que tem que fazer um caminho, toda uma trilhazinha com um único deslizar de dedos, vamos dizer assim. Tem o Escapar, que você vai arrastando as coisinhas para ele sair. Temos o Terceiras Linhas, o Labirinto, que literalmente é um labirinto, tem que achar o caminho. Pine Row, que a gente vai ter que deslocar ele por cores semelhantes. A Cobra Fugindo, que parece o Snake dos joguinhos antigos do celular. O Blocks, que é bem tipo o Tetris mesmo, tem que encaixar os negócios. Uma linha curva, que a gente vai ter que montar o desenho em uma linha só. O Puzzle de Animais, que parece o Tangram também. O Sudoku, que eu não sei jogar, mas se eu não me engano, o número não pode repetir nem na coluna, nem na linha, nos quadradinhos, alguma coisa assim. E o Vindo em Breve, que provavelmente está vindo em breve, que não tem o jogo certo. Hoje eu vou fazer o primeiro da lista, que é o 1 traçado. Espero que vocês me ajudem, por favor, deem aquela força. Se inscreva no canal se não é inscrito. Vamos paulativamente voltando às atividades. Muito obrigado, já falei demais. E bora para a vinheta. Beleza, pessoal. Vamos jogar esse 1 traçado. Tem um outro ali que o Arthur já jogou umas fasezinhas, mas foi ele. Eu nem olhei já para não dar aquele spoiler. Então vamos ver o que eu tenho que fazer. A princípio aqui é só o tutorial, né? Tem que ligar de um ponto ao outro. Beleza. Fase 1 de 1 concluída, porque é a fase tutorial. Vamos ver a fase 2 de 2. Tem que ser em uma linha só? Será que eu tenho que passar por todos? Bom, vamos ver. Eu vou passar aqui. Aqui, 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 aqui. Isso. Beleza. A casinha foi tranquila. Acho que não faz mal repetir um, desde que seja o primeiro. Então vamos fazer o desenho da estrelinha. Foi a primeira estrelinha que eu aprendi a desenhar, pessoal. Então, no princípio está tranquilo. O Brains. Ele é de graça no Google Play, pessoal. Então vamos lá fazer o teste. Vamos ver se eu começo aqui. Vamos ver se eu começo aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Pã, pum, pam. Olha aí. Beleza. Mais um ganho, um presentinho. Mais 6 de ouro. Vamos avançar. Vamos ver até que fase a gente consegue ir sem se embananar. Bom, ao princípio aqui, uma setinha. Tranquilo. Todos foram. Pelo que eu entendi, não faz mal repetir. Desde que ele siga reto. Por exemplo, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aí, foi? Aí, beleza. Tranquilo. Ao princípio, esse jogo, pessoal, é bem para distrair. Claro, vai chegar uma hora que vai começar a encrespar. Mas as primeiras fases devem ser mais suaves. Então vamos ver o que eu posso fazer aqui para não me embananar logo de início. Vamos começar. E a volta. Aí, foi? Foi. Beleza. Eu fico, às vezes, na dúvida de passar de novo pelas casinhas porque eu não tenho certeza, pessoal. Isso aqui é bem um joguinho para relaxar mesmo. Quem vai gostar de jogar isso aqui, pessoal, é a mãe de vocês, as vó de vocês. Ninguém tem que fazer coisinhas simples, que é só arrastar o dedo. Tá. Agora, pessoal, agora eu meio que me embanenei aqui porque eu vou ter que ver o caminho que eu tenho que fazer. Tá bom. Agora eu me perdi. Vamos lá. Vamos começar por baixo. Ixi, faltou. Pera aí. Agora deu ruim porque faltou. Vamos recapitular. Vamos tentar de novo aqui. Vamos fazer um... Vamos fazer um caminho. Ah, agora valeu. Agora fiz a voltinha para o outro lado. Foi suave. Vamos lá. 1 de 9. Vamos ver. Tem alguma coisa aqui que não me cheira bem. Tá. Vamos lá. Ah, o S é start. Deve ser o start. Então, eu não posso parar nele de novo. Alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos na fase 1 barra 10. Tá. Mova-se ao longo da direção da seta. Tá. Então, eu tenho que começar por aqui. Foi? Lógica ABC. Bom. Não sei. Acho que foi algum bônus, alguma coisa. Passei. Tem um brinde, será? Lá em cima piscando. Tarefa de ar. Acabou 10 barreiras. Obter mais 5 de ouro. Beleza. Quanto mais, melhor. Vamos fechar aqui. Estamos na barra 1 barra 11. Bom, vamos ver se eu começar por aqui. Acho que me dei mal. É, me dei mal. Tá. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos tentar aqui fazer a volta. Acho que eu errei de novo. Tá. Errei de novo. Vamos lá. De repente, se eu começar por aqui. Errei de novo. Tá. Uma dica grátis, mas eu não quero, pessoal. Ó. Na fase 11, já começou a encrespar. Agora, eu me bananei aqui. Tá. Eu acho que... Se eu fizer o Z primeiro. Fechar a voltinha. Aí, beleza. Numa dedada só eu consegui. Beleza. Agora, é a fase 1 barra 12. Eita, mano. Tá. Vamos ver. Eu acho... Eu deveria começar do meio, será? Pum, 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 pum. Bom, vamos tentando. Aqui, provavelmente, eu tenho que fazer alguma cruzada. Aí, moleque. Tem que fazer uma cruzadinha para poder chegar no local final. 1 barra 13. Parece ser mais fácil. Bom, algo deu certo. Tem um calendáriozinho lá em cima, parece? Tarefa diária. Tem mais alguma? Tô chegando lá, tipo. Tá. Agora, geralmente, essas aqui eu tenho que fazer alguma cruzada. Então, vamos tentar começar... Tá aqui, de baixo. Ah, já errei. Tá, peraí. Vamos de novo. Será que eu passo daqui... Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Acho que eu já errei. Ah, já errei. Tá. Vamos de novo. Eita, mano. Vamos começar do meio. Pra cima, pra baixo. Pra baixo, pra baixo. Desce. Sobe. Desce tudo. Ah, faltou um. Não quero de cair, não. 1 barra 14. Vamos tentar, pelo menos, chegar no 20, pessoal. Tá. Vamos pensar de novo. Começar de baixo, pra cima, talvez. Tá. Aqui, agora, eu já não chego mais naquela ponta. Então, eu já errei. Tá, vamos de novo. Essa ponta aqui, ela me leva pra algum lugar. Então, vamos... Ah, droga. Opa, não é pra voltar. É aqui. Tá, vamos lá. Vamos de novo, pessoal. De novo. Dá aquela força, assim. Vamos tentar a corrente positiva. Porque agora, eu já me embananei no 14. Será que chega até o 20? Tá. Ah, do meio. Vamos começar... Começar daqui. Olha aí, sem querer acertei. Caramba, deu certo. Beleza. Vamos para a fase 15. Então, essa aqui aparentava ser fácil. Não fosse esse X aqui. Então, talvez eu tenha que fazer... Pum... Tá, peraí. Vamos fazer um esquema aqui. Tá, errei. Tá, vamos de novo. Triângulo. X. Tá, errei de novo. Tenta fazer todo o contorno primeiro. Tá, mas não pode ser aquele ali último. Tá, então vamos começar por ele. Vamos fazer essa volta aqui. Tá. Ah, também não deu. Ah, pensa, pensa, pensa. Será que a gente começa pelo X, então? Não, porque eu não posso voltar nessa aqui. Será? Ou eu posso? Ah, moleque. Beleza. Mais uma, mais uma, pessoal. Fase 16. Legal esse joguinho, pessoal. Isso aqui, pessoal, a gente vai parar para pensar. Não precisa ser só um joguinho de matança também, pessoal. Isso aqui interde a cabeça também. É uma barbaridade ainda mais. Hoje em dia que a gente está cansado. E como é um joguinho offline, dá para a gente descansar. Por exemplo, está esperando na fila do médico lá e não tem aqueles Wi-Fi que tem que fazer check-in no Facebook. Pô, sempre vai jogando isso aqui. Ah, eu tiro o som, né? Para fazer um blá, 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 blá. Mas dá aquela jogadinha, relaxa as ideias e assim poupa o psicólogo um pouco. Tá, vamos lá. Fase 16, pessoal. Não podemos nos entregar. Então vou começar por aqui. Fazer a volta. Acho que já errei. Já errei. Tá, faltou um. Vamos de novo. Então vou começar por onde eu não fui. Ah, moleque. Agora foi, beleza. O negócio é preenchendo as linhas. Vamos lá. Fase 17. Estamos quase no objetivo que é chegar até pelo menos a 20. Vamos lá. A ideia sempre, pelo que eu tenho pego de experiência, é fazer o X. Então, quando consegue fazer a volta, vai tudo, pessoal. Começa de um lado para terminar do outro e cruzar. É o jeito mais fácil, né? Mais 7 de ouro, beleza. Fase 18. Bom, eu tenho que seguir nessa inicial. Então não tem muita regra. Bom, quando ele já me dá a primeira, ele praticamente me entrega o desenho. Então, beleza. Penúltima fase, fase 19, é a fase do cubo. Vamos lá, então. Vamos começar. Tá, eu tenho que pensar que eu tenho que terminar em algum lugar. Comecei aqui. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Fase 19 de primeira. Agora, a fase 20, pessoal, que é a nossa meta do vídeo hoje. Não esqueça do likezinho, muito importante. Nem aquela força. Fase 20. A princípio, ela é tranquila, né? Vamos ver se eu não estou de pegadinha comigo mesmo. Pum. Foi? Olha aí, ó. Lógica mais 2 ABC. Seja lá o que for, deve ser algum nível extra. Certo, pessoal? Quem quiser deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. É muito importante dar aquela força. O canal Paulo ativamente retomando as atividades com videozinhos bacanas, suaves. Vamos lá. Ver o que esse smartphone aguenta. Free Fire está tendo alguns problemas técnicos na hora da gravação. Então, a gente está escanteando ele por enquanto. As lives rodavam melhor, mas a internet está bugada, infelizmente. Vamos seguir também com Plantas vs Zumbis. Em breve, vou retomar também com Phantasy Star 4, que eu tinha começado em live. Pokémon Estação HD também tinha começado em live. Vou retomar, mas na função offline. As lives vão voltar a partir da próxima semana com o FullView Live, que é a divulgação dos nossos canais parceiros. Não percam. E também vai ter um videozinho em breve também com as regras para o FullView Live. E espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado do jogo. Eu, particularmente, gostei. Próximo vídeo, vou ir em uma outra sequência, um outro tipo de jogo. Manda nos comentários se tiver alguma sugestão. Muito obrigado, já falei demais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho